A gente vai falar agora de uma corrida pela vida, uma história inusitada. Aos 39 anos de idade, um morador de Lusiana descobriu que tem 4 nódulos pelo corpo. Mas ao procurar tratamento na rede pública de saúde, a surpresa, o SUS considera que o paciente está morto há 4 anos. E morto não pode fazer nem exame, né? Quem conta pra gente toda essa confusão é a repórter Vitória Mello. Renilson é agente funerário, está acostumado a trabalhar com a morte. Mas levou um susto ao descobrir que no papel ele já está morto há 4 anos. Eu fiquei, fiquei pasmo, assustado, né? Eu sabia que eu estou morto e ao mesmo tempo estou aqui, vivo, vivo com saúde, né? Foi no dia 9 de fevereiro, aqui no hospital do Jardim Gá, que Renilson descobriu que está sendo considerado morto. Ele veio fazer o cartão do SUS para marcar uma biópsia, quando ouviu de uma funcionária que no sistema do INSS constava que ele havia morrido em 2014. Eu olhei pra ela e falei, mas como? Porque o meu tomou, se eu estou bem aqui na sua frente conversando com você. O agente funerário está com 4 nódulos pelo corpo, por isso procurou um médico que indicou o procedimento. O tempo vai passando e eu preciso de saber a gravidade desse problema que está comigo. A confusão é tanta que Renilson conseguiu renovar a habilitação, trabalhar com carteira assinada, mesmo existindo a certidão de óbito em nome dele. Eu fui orientado a ir no CIOS para fazer a ocorrência e dar uma entrada na justiça, né? Para a justiça estar acionando o INSS para resolver o meu caso, né? Bem, o INSS afirmou que o Renilson não consta como morto lá no sistema deles. O Instituto falou que o problema poderia ser no cadastro do Sistema Único de Saúde, o SUS. A gente entrou em contato com a Secretaria de Saúde de Goiás e também com o Hospital Regional do Jardim Gá, onde o Renilson buscou atendimento, mas não tivemos nenhum retorno sobre o caso dele.